Olá meus queridos amigos, eu hoje venho mais uma vez abrir a minha encomenda convosco e sei que desta vez vêm aqui muitos produtos exclusivos que a do Terra normalmente tem de vez em quando um mês mas depois nos outros meses já não tem então, o que é que nós temos aqui e que eu aproveitei para encomendar então, bom, isto do Terra tem sempre que é o Terrazyme não se vê tão bem assim e este é um dos suplementos super importantes para nos ajudar a digerir os alimentos normalmente as enzimas são produzidas no nosso estômago mas isso acontece principalmente com a ajuda quando nós nos alimentamos com produtos cruz alimentos cruz, claro, de origem vegetal mas se são cozinhados já não conseguimos retirar as enzimas que vão nos ajudar a digerir os alimentos e ao digerir os alimentos nós conseguimos retirar os nutrientes e ter uns intestinos saudáveis como o resto do corpo também por isso é que as enzimas digestivas são tão importantes por isso eu encomendei e é sempre bom e eu que já me alimento muitos alimentos cruz mas pronto seguinte, tenho aqui o Brave que este do Terra também tem sempre e é um blend para as crianças mas eu também gosto de utilizar estes blends para as crianças e experimentar este é o Brave eu nunca experimentei só num evento é que experimentei e o Brave ajuda a dar coragem a dar confiança eu queria experimentar já não me recorda do cheiro humm é tão bom também é bom para ser usado com perfumador o cheiro cheiro à laranja laranja mas tipo goma tipo sugo humm estamos lá ter mais coragem confiança o que é que vai mais aqui o que é que eu mandei a vir mais ainda não mostrei nenhum produto exclusivo mas eu sei que a maioria é ah este também não é por acaso o Terra Shield também é uma mistura do Terra que eu gosto de ter sempre que este é um repelente de mosquitos mas não só como repel os mosquitos também repel ah os intrusos digamos assim ah a nível ah espiritual a nível físico energias que não são nossas não são bem vindas ajuda também a recolher então vamos ver o que é que está aqui mais isto vem aqui tudo dentro de caixinhas são óleos deixa eu ver o que é que vem aqui ah ok aqui já está um produto exclusivo que vem em conjunto com o outro que eu já vos mostro que eu estou de frente a ver ah ah ok ok este também é aqui ok este é o conjunto ok então surpresas, 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 meus amigos então é assim é do Terra este mês fiz aqui uma promoção maravilhosa e eu aproveitei que é este conjunto e estes estes produtos quer dizer alguns destes produtos não existem na do Terra noutros países já existem mas aqui em Portugal ainda não existem que é a promoção é compra destes quatro produtos estes quatro produtos vêm juntos este o Tamar que também é um blend que foi criado justamente para as crianças já existe na do Terra e podemos comprar sempre que quisermos mas estes não existem mas eu mandei vir mais este conjunto por causa dos desautorizantes a única coisa de produtos que eu não gosto na do Terra além daqueles que pronto não são que têm produtos de origem animal eu não costumo utilizar mas que são poucos o que eu não gosto mesmo da do Terra eu sou muito sincera convosco é o desautorizante para mim não funciona e então já ouvi falar muito bem destas dois e vieram logo os dois é que nós não temos isto disponível cá em Portugal só nesta promoção e esta promoção existe até acabar o soque portanto eu aproveitei e vou experimentar este desautorizante é o Citrus Bliss é feito com a mistura do Citrus Bliss que já existe é uma mistura de óleo essencial e temos aqui o do Terra Balance que este o Balance também nós já temos e já podemos usufruir dessa mistura de óleos essenciais também criado pela do Terra portanto estou adjosa de experimentar porque deste eu já ouvi falar muito bem e vem também aqui este óleo essencial que é o Lemon Eucaliptus este também não existe ai cheira tão bem cheira a uma bolo cheira a uma natureza adoro, adoro ah e recebi que este é o óleo do mês também é exclusivo também não existe na do Terra e ao encomendarmos 125 PVs que é mais ou menos 125 euros ganhamos um óleo essencial este mês calhou este que se chama Ravintseva... Ravintseara ok e já estive a ler sobre ele e é bom para ajudar com meditação para revitalizar da energia e outras dois produtos exclusivos que a todos já experimentaram é o Difusor Brave Brave não é Brave é Brave Brave e que vem juntamente também com esta mistura de óleos essenciais que de nós por acaso até há pouco tempo não íamos ter mas já vamos ter disponível também que é o Citrus Bloom e eu vou experimentar nunca experimentei esta mistura de do Terra cheira-me a gomas muito doce 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 este daqui é que eu não sei para o que é que serve mas tudo já de experimentar este e também o Difusor este eu nunca vi ao vivo mas sei que ele tem uma duração maior que aqui o meu querido pétala eu adoro este Difusor mas ele dura duas horas enquanto este dura cinco horas duas horas e de forma intermitente que depois dura mais cinco dura dez horas e não só é que ele tem cores tem quatro cores vai mudando de cor ai estou pequenino mas estou um giro olha lá é mesmo giro muito giro estou de jante começar a experimentar pronto meus queridos amigos tem aqui uma caixinha não é nesta caixinha ah deve ser o é para ligar a tomada claro pronto meus queridos amigos assim vos deixo compartilha desta minha encomenda e se vocês gostaram coloquem um gosto subscrevam o canal se ainda não são subscritores e até ao próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau até ao próximo vídeo